E você, quando você chegou no Flamengo, você falou que em relação ao Zico, falou que ganhou a Copa e ele não. Você acha que, por ter ganho a Copa, você foi mais importante na história do futebol brasileiro do que o Zico? O Zico é, na minha opinião, o maior jogador que eu vi jogar com a camisa de um clube. Assim, não tem nada igual ao Zico. Até outros, lá de fora, o Zico foi imbatível. Só que, assim como o Zico, a geração do Zico acabou não trazendo pra gente títulos importantes com a seleção brasileira. Não é nem campeão do mundo, estou falando até outros títulos. Títulos da Copa América e tal. Não conseguiu. Por esse motivo, eu tenho uma importância maior pro futebol brasileiro do que o Zico, sim. Todo o respeito que eu tenho a ele. Eu sei que uma porrada de gente vai falar que o cara é mó marra, fala pra caralho. Foda-se, é assim. A realidade é essa.